Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai, o jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro. Funciona assim, recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano você tem duas opções. Quitar a parcela final e ficar com o veículo. Ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMB, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai, o jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Certa no site Hyundai.com.br. Compra Certa Hyundai.com.br.